Olá, eu sou a Luciana Paixão do blog de arquitetura Ar Arquiteta, tudo bem com você? Depois de uma longa espera, o queridinho e-book Projetos de Prefeitura finalmente teve a sua versão impressa! De conteúdo indispensável para os arquitetos que desejam trabalhar com arquitetura, de edificações, o manual do profissional da construção civil, em sua reformulação ganhou um novo nome, o Pequeno Grande Guia de Aprovação de Projetos de Prefeitura. São 140 páginas de conteúdo que você já conhece, só que agora na versão física, impressa, para que você possa levar o seu guia de aprovação de projetos, para onde precisar, prestar para os amigos ou ainda levar para a sua sala de aula e debater com os colegas e professor. Mas além do nome, o que mais mudou no seu conteúdo? Antes de eu responder a esta questão, primeiramente eu te pergunto, você sabe o que é um projeto de prefeitura? E a estudante de arquitetura sabe que a gente aprende na faculdade as etapas de elaboração de projetos. E dentre essas fases, está a fase que chamamos de projetos de aprovação, que corresponde à fase legal do projeto, à fase do registro do projeto de arquitetura sobre o aspecto da lei. Por isso, nenhuma obra, em tese claro, jamais deveria começar sem ter um projeto aprovado pela prefeitura. Essa etapa não é menos importante que as demais. E dependendo do foco que você for dar à sua carreira, vai ser necessário entender para que servem esses projetos. É muito importante para quem deseja trabalhar com arquitetura de edificações, entender a fundo a função do projeto legal. E é aí que, neste caso, damos de cara com um pequeno probleminha. Quando o assunto das etapas de um projeto é elaborado na sala de aula, a fase do projeto legal acontece de forma um pouquinho superficial, deixando em aberto uma lacuna que, mais para frente, vai fazer muita falta na vida dos futuros arquitetos, que pretendem trabalhar com arquitetura de edificações. Mas calma, 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 calma. Antes que você levante um motim contra seu professor ou a faculdade, fique tranquilo. Essa etapa do projeto nem sempre é abordada por um motivo muito simples. O papel da faculdade, durante os cinco anos de estudo, é criar no aluno um senso crítico e um espírito pensante, o qual este acontece durante as fases iniciais, como a do estudo preliminar e do anteprojeto. É nesta fase de exercícios diários em sala de aula que o professor consegue embutir uma ideia, uma lógica, um repertório na mente do aluno, para prepará-lo para o mercado de trabalho. E lá sim é que você vai entrar em contato com essas práticas profissionais que eu tanto falo. E foi pensando nessa necessidade do aluno, na fase pós-sala de aula, nos estágios da vida profissional, depois de formado, que eu elaborei este livro com o intuito de suprir as necessidades dessas práticas profissionais que eu tanto falo nos meus cursos. O mais legal desse livro é que ele é um manual de procedimentos técnicos avançados que vai além do desenho arquitetônico puro e simples. O pequeno guia de aprovação de projetos de prefeitura veio para auxiliar você a aprender a criar pranchas de aprovação sem precisar sofrer nas mãos dos técnicos, que nem sempre são muito pacienciosos com quem está começando, na verdade. Respondendo a pergunta inicial do começo desse vídeo. Mas o que mudou da versão digital para a nova versão impressa? O livro impresso foi analisado e revisado por um parceiro do CAL, juntamente com outros profissionais técnicos da Prefeitura de São Paulo, para trazer para você informações ainda mais precisas sobre como proceder para aprovar projetos em qualquer prefeitura municipal do Brasil. O livro não aborda a legislação específica de cada cidade. Entretanto, ele fornece informações de acordo com os procedimentos padrões mínimos exigidos pela maioria das prefeituras. Pois sim, meu caro amigo, cada prefeitura possui o seu código de obras próprio, com suas exigências e características. E no livro abordamos de forma ampla conceitos gerais, para que você, caro leitor, possa se orientar e a partir daí desenvolver e aplicar as técnicas em seu projeto particular. É muito importante que você utilize sempre consultando a legislação da sua cidade. O livro é um norte para aquele que não tem ideia do que são os projetos de prefeitura e como proceder para desenvolver e aprovar um projeto na prefeitura. Então, para saber mais sobre o livro, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link do meu site, onde você pode adquirir este guia, que vai mudar a forma como você desenvolve os seus projetos legais. E tem mais, você pode baixar todo o conteúdo das imagens em PDF ou em DWG para se orientar e elaborar os seus próprios projetos particulares. E é isso aí! Então, espero você lá no blog, onde tem muito mais dicas. Tchau, tchau!